O Biker Pega o telefone Você recebeu uma mensagem Olá, aqui é Mark da Miami Entregas Parece que você perdeu a sua entrega na noite passada Temos uma outra parcela pra você hoje Por favor, entregue na Ró 107 Nossos clientes não irão tolerar outros atrasos Vamos lá, se tem alguma coisa... Opa, pra interagir É, a mesma... Mesmo coisinho da newsletter Provavelmente quando você faz o que eles querem Do telefone M eles mandam essa cartinha pra você Falando que você assinou a newsletter Beleza, vamos lá então Capítulo 17 Fun and Games Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui no que temos Fliperamas Hum... E a zoeira tá bem feita hein Ficar de olho nesse tião aqui Nossa, consegui no susto aqui hein Me esconder aqui na paredinha Aqui tem um cara de bastão Aqui tem um cara de bastão Aqui ele consegue enxergar ainda Vai pra trás tião Eu não quero gastar uma faca nele Eu acho que tem que subir ainda Vai tio Vou ter que gastar uma faca nele Não é possível Não Nossa, pronto Olha pra cima aqui Aqui é mais desafiador que só pode usar a faquinha Aqui é um cachorro Nossa hein, foi na zoeira isso aqui Pronto Aff, fé maria Gastei uma faca Eu vou ter que sair correndo aqui Que ferrão hein Nossa, consegui hein Que loucura Nossa, que loucura Aí o cara tava do outro lado Tava enxergando Nossa, que Nossa, eu tô Total e crazy nessa minha mãe Vem, desce E aqui E aqui Ae, matou, matou Vamos lá Ó, consegui os pontinhos hein B menos Tá bem melhor que com o outro hein Tava enxergando Tava enxergando Legenda por Sônia Ruberti